É desde bem cedo que eu ando aqui na Caatinga atrás de achar uma cupira eu fiz até um vídeo aí logo quando eu entrei na Caatinga aí procurando não é fácil não é difícil é difícil você encontrar porque achar é um segredo mas graças a Deus é para remédio para fazer um remédio para minha netinha tem um ano de vida e tá precisando e o mel de cupira é muito bom para uma criança tira até vilídea de oi de vento viu o mel de cupira tira até vilídea depois vou ensinar fazendo aí aqui não é que eu achei aqui ela entra aqui ó é difícil de achar é se você não for um cara experiente você não vai achar nunca aí eu vou tirar vou deixar bem claro aqui que isso aqui não é para vender não é para comer é um remédio é valido você tirar é uma necessidade que precisa para um remédio não vai matar as abelhas não vou ofender ela assim nada vou tirar o cupim vai cair aí aí o que é que eu vou pegar vou montar ele ela vai ficar aí vai acentuar de novo eu tirei ela graças a Deus eu tirei no jeito bom viu ela tem bastante isso aqui tudo que vocês estão vendo aqui é mel ó isso aqui tudo elas estão medão é brabo que ela ela não ferrou mas são irritantes ela enrola no cabelo isso aqui é a fiação dela os fios dela ó para você ter o segredo de você tirar uma cupira e ela não ir embora e você não destruir a natureza não mexa com a fiação dela não deixe lá no cantinho eu vou tirar o mel aqui que agora vou pegar a banda do cupim eu fiz por onde ele torar certinho aí eu vou pegar vou comer o mel para o vidro ficar no lugar vou fazer isso ó fechar e deixar aí o ano quinto ela tem mel do mesmo jeito porque eu não destruí agora elas estão bravas estão irritadas ficou mel até aqui ó é aqui ó é não as cabacinhas de mel aqui não é o mel saborável ela vai fabricar mas vai me servir eu vou fazer o remédio da neném e ela vai ficar acentuada jamais eu vou botar a mão aqui na fiação dela tudo é o filho dela repara ela é uma cupira de mel velha aí ela vai ser acentuada de novo nem destruir a natureza se viu vai se vir com certeza chegar em casa eu vou mostrar o mel pronto para você ver o mel olha chega ele é tão bonito chega é verde o mel fica dentro dessas capinhas aqui ó isso tudo é capinha cheia de mel ó ó capa de mel vendo ó e é mel ó esse aqui ó esse aqui tá pingando aqui ó ó chega tá pesadinha né capa de mel aí eu ando com o copinho aqui ó colocar dentro vou levar para casa graças a Deus para fazer o remédio da menina lá porque tem uma coisa não tem um remédio maior no mundo que o mel de cupira não o mel de cupira ele é falado no mundo no Brasil os hospital compra caro o mel de cupira porque é caríssimo e difícil é medicinal que aí em casa eu vou mostrar vou espremer mostrar a cera que tira e mostrar o mel pronto para vocês ver o processamento como é que é